Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida eu vou mostrar para vocês três opções bem fáceis e simples de café da manhã vegano. E vocês vão adorar, porque são opções super fáceis e gostosas. E vamos para a primeira opção, a mais conhecida no Brasil e eu tenho 100% de certeza que você já provou essa opção, que é o pão na chapa com cafezinho. Gente, esse pão na chapa aqui eu não faço ele com margarina ou manteiga, eu faço ele com azeite ou óleo e coloco um pouquinho de orégano, porque eu gosto bastante. E ele fica super sequinho, fica uma delícia. Vamos experimentar. Eu gosto dele assim ó, bem torradinho. E realmente fica muito bom. O café eu gosto de tomar ele sem açúcar, pois é. Eu sei que muita gente estranha quando eu falo isso, mas não tem jeito, muito. Eu gosto mesmo é do café sem açúcar. E esse aqui tá uma delícia, porque ele tá bem quentinho e acabou de ser feito. Então, é o meu favorito. Bom. Minha vontade é de comer tudo, mas eu tenho que mostrar pra vocês a segunda opção. Vamos lá. Segunda opção. Chá. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. No caso desse chá, é o chá mate, simples e comum. Ele tá sem açúcar, porque eu também gosto dele sem açúcar. E ele tá gelado, porque aqui onde eu tô tá muito, muito calor. Muito bom. E pra acompanhar, eu trouxe aqui duas opções, tá? Essa é uma opção de pastinha pra você colocar no pão. Ela é uma opção mais saudável. Por mais que eu tenha colocado um pouquinho só de açúcar, então pra você que gosta de comer algo doce no café da manhã, é uma opção doce. É feita com abacate e bem pouquinho de açúcar. E temos a outra opção, que é a minha opção favorita, que é a pastinha de grão de bico. Ela é bem simples de fazer, ela é salgada, então é grão de bico cozido, amassadinho com sal. E você pode acrescentar uns temperos. Geralmente, eu acrescento um pouquinho de alho, que eu gosto muito, e pimenta do reino. Vamos experimentar pelo salgado primeiro, né? Sério. Pimenta do reino dá um gostinho todo especial pro grão de bico. Vocês têm que experimentar. E é super simples de fazer, e dura, tipo, quase uma semana na geladeira. No meu caso, não chega a durar uma semana, porque eu acabo comendo antes. Ótimo. Toma um pouquinho do meu chá gelado. Porque realmente, nesses dias de calor, ele salva. E a outra opção, com abacate, que é o que a gente afiaz muito, principalmente quando é criança. Eu lembro de eu criança comendo muito abacate com açúcar. Essa opção aqui, tá ótima. Maravilhosa. E agora, eu vou mostrar pra vocês uma opção, que ela é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumando. Esse, eu acho que ainda é tranquilo, que é suco de laranja. Eu gosto muito de tomar suco de laranja ou de limão de manhã. Dependendo do dia, eu meio que intercalo com o café. E esse aqui, ó, é o tofu mexido. Ele é o substituto aí do ovo mexido. Pra fazer o tofu, é bem simples. Você só tira um pedaço dele. Aí também depende do tamanho da sua fome. E você amassa, assim. E você pode pôr ele direto na frigideira. Você amassa e mexe. E você coloca os temperos. Nesse daqui, eu coloquei um pouquinho de açafrão. Porque eu gosto, gosto. E pra dar uma corzinha nele. E também coloquei orégano. Eu amo orégano. Se deixar, eu coloco orégano em tudo. E pra mim, é sempre uma boa pedida. O tofu, eu experimentei já ele. Eu também coloco sal, tá, gente? O tofu é uma ótima opção. Pra quem não quer comer pão, não quer comer cabelo liberado. Ele é proteína. E eu converso pra vocês que eu não sei como que eu passei tantos anos da minha vida sem comer o tofu mexido. Porque, gente, é muito, muito gostoso. Ainda mais assim, que ele tá quentinho. Eu acabei de fazer. Ele é maravilhoso. E também, ele super combina com o café. Nunca tomei ele com chá, mas tofu mexido com o café. Então, já comi muito no café da manhã. Bom, eu vou colocar aí pra vocês um take mostrando aqui todo o café da manhã vegano. As três opções que eu mostrei aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aí nos comentários qual é o seu favorito. E qual que você não comeria de jeito nenhum. Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que quer comer um cafezinho da manhã diferente. Ou que já não conhece, às vezes, o café da manhã vegano. Fica com dúvida. Beijinho da amiga. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.